Esse é o maestro DJ Valdo Alves Humildade, respeito e profissionalismo absoluto Vai começar o rock doido, começar o rock Vai começar o rock doido com o maestro Valdo Alves Tu vai jogando a mão, tu vai jogando a mão É o rock do maestro que sacode o paredão Que sacode o paredão, paredão, paredão E o rock tá mil grau, e o rock tá mil grau Só quero saber quem é considerado, joga pra cima tudo, vai Os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal 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 e dá-lhe sal Alô, Paulino Candiru, agora não quer falar comigo? Todos os sonhos, todos os sonhos, todos os sonhos Sempre com o maestro, meu irmão Tá ligado que a minha vida é assim É piranha correndo atrás de mim Tudo querendo, eu fui do meu jeito Levando o pão que levanta no segundo mês O rock faz a minha mente pirar Rodrigo Marca Rodrigo Marca Fechado com o maestro, ele chegou Aquece o bubo, aquece o bubo Ponta Alegre E aí, Evandro E aí, Evandro da família Pouca Grana Juan Fígado de Aço é o nome dele Juan, Juan Fígado de Aço Segura que domingo é bom esperar Toma, 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 toma O primo Ian tá comigo Ah, sangue bom Teatrita e o Ian Halloween dos Malas Alô, Vista, Alegre do Pará A Terra Natal tá chegando mais uma vez Passando pro Niqueli E a sua primeira no Alessandro Tá com meus primos, amém E aí? Explode o bagulho É, 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 é DJ Vai! A vizinha reclamou Que o barulho tá demais Depois que eu mudei pra cá Nunca mais não teve paz É melhor se acostumar Porque o DJ não vai parar Hoje é social maluca Meu parceiro João Pedro Ele e o Ian também Golbaladão Todo mundo com a gente É social maluca Social maluca Tô te falando que hoje é muita pó Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade só não vale ligar E aí? Vou fazer saudade Quer ir embora, pode ir embora O teu bagulho de gelado Sabe o que dá cheiro aqui na frente Representando você, meu irmão? Sabe o que é meu irmão? Eu tenho uma saudade do meu ex Eu tenho uma saudade do meu ex E aí? Saudade da minha ex Alô, Arthur Mixer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Você, vai! Mas deixa eu chorar Eu posso me ficar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Sem o quê? Pra ninguém me machucar O carro de sono e comigo Bora, Carlinhos! Eu ando desacreditar Ele representa, tá com o Valdo Vamos lá, Valdo! Bora! E o melhor é nisso O maestro chegou! 9, 10, para, depois joga na minha cara e faz 3, 2, 1, vai! 9, 10, para, depois joga na minha cara e faz Para a primeira Faz 3, 2, 1, vai! Ah, 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 ali, dola, ali, dola Ah, 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 ali, dola, ali, dola Fala, parceiro Candiru! Rebola, vem, rebola Vou te machucar daqueles que tem Vai! Cantinha, só você Sabe rebolar É o parceiro Moisés recebendo o Valdo aqui Alô, parceiro Cabeção Empreza e Mime de Marapolim! Cantinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar visão devagar Meu parceiro Vitor Os bebidas de Marapolim! Meu parceiro Pimenta Do Pimenta Salde E os amigos de Marapolim também A galera de Maracanã Juntino Todo mundo junto! Juntos e misturados! Fala, cara! Juntos e misturados! Juntos e misturados! Para a boneca, representa aí meu de Deus! Fugue de não tem ré 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 Três toras, um vai mais lá! O de Roma que tá tocando e vai te levar pro céu E o que? Tirando onda, tomando Jack de mel Tirando onda, tomando Jack de mel Para a Senegal! Tirando onda, tomando Jack de mel Tirando onda, tomando Jack de mel Tirando onda, tomando Jack de mel Sou padrão num funcionário e fugue de não tem ré Só usa o Duke Golden A pote no guitarra moda O funcionário e fugue de não tem ré Fugue de não tem ré Na calada da noite Só usa o Duke Golden Só usa o Duke Golden Na calada da noite Na calada da noite Só usa o Duke Golden Duke Golden Vá! Vem no aquecimento, aquecimento, aquece tudo Ali na Flamengo, o Valdo chegou pra detonar Ela quer cular com os cara porque os cara é milionário E aí? Ae piranha Hoje tu vai fudendo já Ae piranha Ae piranha Hoje tu vai fudendo já Ae piranha Chega tua gelada Ela quer sair de São Paulo e entra Gol do ladrão! Ae piranha Ae piranha Tu vai fudendo já Ae piranha Paga tudo jogo Esse é o DJ, sensação no meu par. Esse é o DJ, sensação no meu par. Pofi, desafio de quatro, tu vem por trás e me bota. Pofi, desafio de quatro. Segueu friend to front the dead sexta-feira a menor. Bora, gotta be milyam beets. Bora, QSE! Alô, Manif uh… Toma batidão Pega o teu bagulho gelado Aqui assim tudo, aqui assim tudo, tudo É o melhor que chega em casa E achou que não sou pistão Hoje eu te levo pra cá Seu nome é um nome O pediu pra eu te botar E eu boto pra prisão Toma já se prepara na rabatomata Tipi, 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 para na rabatomata Tipi, 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 para na rabatomata Olha o parceiro Maigo Tá moleque do hoje, Magui Obrigado pro padrinho Rodrigo Marcas Fechou a parceria com o Valdo mesmo Rodrigo Marcas Vestido o maestro da região, Rodrigo E agora E agora E aí Hey Muita povo da Porto Alegre Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma balanquia Aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha João Pedro Segura o copo da mão agora Bate a onda, botei uma bala boa, uma balada Chavala! É, nós é banditua e nós não namora Nós é banditua e nós não namora Nós é banditua e nós não namora Alô, parceiro Carlos Carlos Bá Domingo! Inauguração do Carlos Bá Com esperança! Vai ser tudo nosso, Juan Tô te falando, a Tati Alves vai Alô do Carlos Bá vai Juan Figa do Guiaço vai Vai todo mundo pra lá Anjo de barra de prata Valdo Alves, pequeno mestre, Fabinho Vai com a pressão em toda a galera Esse é o DJ do baile, quem comando O meu parceiro, o tambor, o Jefferson, o Luiz e o Regiane Éveline A Leniana, também a Maria, o Napoli, o Judino com o Paulo Vai com o Dan Fogo no parquinho, então Fogo no parquinho, fogo no parquinho Joga Levanta a mão pro Alves, dá-lhe sal Sal Levanta a mão pro Alves, dá-lhe sal Sal Fogo no parquinho, quando ela vira pro dia E dá-se pro nível tudo É vulgar na dona de casa Vula cada fute Quero pra corrada E hoje é dia embalada Com minha vontade de praça Então Puta que pariu Sério? É vulgar na dona de casa Vula cada fute Quero pra corrada E hoje é dia embalada Com minha vontade de praça Então É pra dar-lhe sal Para não chamar na carreira E quem tá feliz Joga o Brasília pra cima Bate na palma Bate na palma Só quem é do Corinthians faz barulho E quem é do Flamengo Só quem é do Flamengo Joga pra cima, bate na palma Joga pra cima, bate na palma Põe o mundinho pra cima e grita Ei! 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 Vai começando aquecimento Ei! E agora? Vai ser já E quem é do Remo Joga o Bracinho pra cima Só quem é do Remo Joga o Bracinho pra cima Bate na palma, bate na palma E a galera do Pai Santo Só quem é do Papão Bate na palma, na mão Na palma, na mão E quem tá solteiro Joga o Bracinho pra cima E quem tá solteiro Joga pra cima Bate na palma E agora? Para de dizer que eu te traí Teu coração não te pertenece Quem tá solteiro canta Só quem tá solteiro vai cantar Namorada não dá Namorada não Namorada não Meu coração quer ela Mas meu pau quer alma E aí? Namorada não dá Namorada não Namorada não A mão família pouca grana Meu coração quer ela Mas meu pau quer alma Se acionar a copa vai rolar receita Tudo! 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 Tudo no espeso Mas se vai ter bailão Se vai ter fechinha Hoje é tudo no sigilo Para de dizer que eu Se acionar a copa vai rolar receita Todos os de gelos Todos os de bailão Se vai ter fechinha Vai ficando Faz pro vida! Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha Bora Juju Bora vai! Eu sou no Rio Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de saco Ô Juliana Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo Pega o teu bagulho de estrelada Bora Gustavo Você e o Ião Primos do Vanguard Aqui comigo O primo Ião Carreira solo Hoje moleque do Abraço com o Estelino O Otávio também Alô Guilherme Voltou com você hoje Vem jogando esse boom Como é que tá Juan? Fingado de aço Para Juan Lá de treze e oito Carregado Calango baseado É uma loucura Pra todo lado O que? Só vocês Só caçando Só caçando puta Só caçando puta Só caçando puta Puxa Lá nas cenas Radinho nas cinturas Só caçando puta Só caçando puta Olha aqui esse mito Você quis ir embora Agora implora Você quis ir embora Agora implora Se tu fosse mil grau Não era esse Era atual Se tu fosse mil grau Não era esse Era atual Se tu fosse mil grau Não era esse Era atual Eu te falei que é uma loucura Hoje em Porto Alegre É caso com você Que não pode postar Falta com a mão Bora crescendo E se alguém descobrir Aquele caso Só quem sabe Vai cantar Amanhã Pelo menos Você vive querendo O que não pode ter Mas não destrói uma família Pra agradar você E de uma vez por todas Tentar entender Zero Sempre foi E agora Pega o boladão Então para de falar Que ele é cedo Mas é um dos outros Não é desentido Vocês Irmão pelo amor de Deus Só que vai sair Muito chapado Muito louco Chega tudo pra cima Só cinco minutinhos Só cinco minutinhos Fica cinco minutinhos Com o celular Dela que faz Fica cinco minutinhos Com o celular Dela que faz Fica cinco minutinhos Bora, puta, Alegre Ela que faz Ó, ela já falou É uma doida Grita, minha filha Agora Ai, 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 amor Desde que te vi Abaixo dos sentimentos Grita, minha filha Vai Ai, 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 amor Eu quero provar O maestro chegou Se você não bebeu hoje Agora é hora de você Abrir a primeira latina Porque nos domingos Vou tocar tudão pra você Viu, gente Pela primeira vez O DJ referência no Pará DJ Valdo Alves Vamos lá, Valdo Vamos Quero mais nada O teu carinho é tudo Que eu procurava És a mulher que conquistou O meu coração Eu sei que é difícil Assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo Que no final encontrei Esse sentimento Que eu nunca vivi com alguém Só quem sabe Vai cantar Porta Alegre Tenho certeza Amor foi feita pra E a família do Nápoles Comigo também Dá certeza Que eu fui feito Pra ti O que? Não vá duvidar Ninguém João Pedro Eliane O gol boladão É só tu Salve, salve Sabe quem é nóis? É certeza A Tati Alves Vai à loucura Loura por ali também Alô, Carlos Balbo, você Juan Figa do Diaço, meu irmão Não vá duvidar Juanzinho Juan Juan Figa do Diaço Albocheiro, você que veio Muito obrigado Sabe quem é nóis? Para sempre Tu e eu Bora girar Maestro DJ Valdo Alves Para Porta Alegre Meu raio de sol Na beira do mar Segurou minha mão Na luz do lula Pra você fugir Pra você beber Vai Sorrindo Você me disse Calma Eu vim pra sarar Sua Maigo digital Sua coração Do chavada Se eu não não disse Acredito Não Como é foi a ser O Carlos também DJ Lá de sono E hoje Vista Alegre do Pará Sangue bom esse carinho aí Mas para Isso é o que? Isso é amor Isso é amor Você me tocou Sem me quebrar Tá chegando o FC, meu irmão Gol do ladrão E o Paranuchavada Você chega E me fez acreditar Que vale a pena amar Agora você vai beber as melhores Viu, gente? Aquelas que não sejam É meia-noite Todos do Você e Alain Ficamos só nós dois O mundo é Meu parceiro Pimenta No Pimenta Sound O Puliga E a sua primeira Andama Alessandra Também no circuito Minha boca Cola na tua Vai respirando Lá na outra O meu parceiro Felipe Amoras Ele e o Alain Se quiser Curtindo com o Ernst O Valnomes Obrigado, Felipe Para saberem que esse é o nosso momento Bora, João Pedro É tudo nosso hoje Gritar pelos cantos Você que tá feliz Você que tá feliz hoje Eu vou te Abraçar ela e falar pra ela agora Assim, desse jeito Baby, eu Adoro o quê? Adoro a tua maneira de amar Aí o Gustavo gosta, hein, Gustavo? Procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar Arena Flamengo, canta comigo Baby, eu Adoro o quê? Adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar O giro que o Pará consagrou Vai tremer Agora 3, 2, 1 O CS Melhoras do Porto Alegre Os amigos do festival do Mechilão de Maracanã Alonzelão Promontem Obrigado por ter vindo, meu irmão Eu não te procurei Só que sabe que anda, vai, vai Simplesmente você apareceu Não me preparei De mágico para, Manu Pra suportar A live do festival do Mechilão tá chegando Não vou jogar Vocês! Maestro DJ Ivaldo Alves Aqui em Porto Alegre, vai Não vou jogar Tá tudo ao vivo! Um coração que é Canal Master CDS do YouTube Que meu amor É bem maior Que o medo de sofrer Os polêmicos da Vila que vieram Família Os Malas Família Pouca Grana Os amigos de Vista Negra do Pará No Evandro, dia 31 O Halloween da Filho Os Malas E o Maestro em Vista Negra, meu irmão Não vou ficar longe de você Isso é uma loucura, pra lá eu vou te contar Não vou ficar longe de você Até o Moisés vai nessa, meu irmão Te achei e não vou te perder O quê? Tô livre pra amar você Bora curtir! Maestro DJ Ivaldo Alves Foi muito mais do que eu queria Foi o quê, mulher? Foi bem mais forte e durou Muito mais que um dia Mesmo assim Queria O meu parceiro Arthur Mix Toda galera que veio também Valeu Arthur! E eu que andava tão sozinha Olha o priminha, meu irmão Que canturei Os primos do Van Gogh Segui a minha intenção Hoje ele veio representar sozinho a galera Quem vai me julgar? E agora? E agora vai tocar O DJ No nosso alto Ian, Guilherme, Otávio, Bruninho Meio Quilo e Edson Costelinha Os primos do Vanguard Onde tem um, tem dez Toma-te! Essa Moisés Pediu pra tocar hoje Então tá aí Moisés, vai! Muita calma nessa nova Eu quero saber a mulher que tá solteira hoje aí A mulher que tá solteira vai cantar agora Tá bom? Agora, vai! Mente Que vai dar uma volta e vem me ver Em Vocês! Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi João do Barupzão, nome de emoção! Mas tá João do Barupzão Um abraço do Fabinho pra você, viu, meu irmão? Bem pior que eu Você Vem! Que não deixa ela e nem deixa de me ver Vem! Pior que eu Você É Leandro Desconta a sua O Marco Digital manda a luz Pra mulher do gato Eu venho porque não Égua tá tudo banhado desde sexta-feira Já você Meu parceiro do Clemerson tá com a gente também, meu irmão Clemerson! Bora reduzir as partidas um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho A música certa no pitch certo, na hora certa Agora pra você beber mais um pouquinho É o Maestro Malnobis do Manguá vem chegando aqui Na Arena do Flamengo Porto Alegre Marapone Pra família do Napoli, curtir agora Assina esse jeito Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Verbedeiras Até ontem Eu queria Tropa IPG fechado com o oeste Malnobis do meu guarda, meu irmão Há dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Passei no topo IPG fechado com o oeste Família do Napoli Um abraço pra vocês com muito carinho A ação ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividais Com medo de me apaixonar Dá um gole na cerveja e canta Porto Alegre agora Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou, não foi? Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Bora chegar! Eu pensei que tu não vinha hoje Olha nós machucantes agora, viu? Olha o coração, te segura por aí um pouquinho Sinto saudades Sinto saudades Do que a gente não viver Canta, Carlos, vai! Eu só queria uma chance Pra te provar Quem sabe canta, vai! Eu vou te fazer feliz O quê? Tem que ser já só por CD pro nosso gol boladão O João Pedro, Eliane e toda a família Realiza Realiza Os teus pensamentos Impul De amor Por esse louco amor O quê? Eu pago o preço O que? A cheira o canta, meu irmão Mas se você Quiser sobrar Vai rolar em Vista Alegre Eu não quero nem saber Saber o quê? O que vai acontecer Vai, Evandro Vai, Evandro Haja coração! Maestro DJ Valdo Alves Olha a lenda essa de Boa de Mar Você que veio com o Gil hoje Você tá no lugar certo, meu irmão Você! Você! Você, Ana, vai! E o teu Uma árvore É só pra cultivar Eu marquei sem perceber Meu coração Quem sabe que canta? É a nossa linda história de amor Fala, mulher! Eu não vou perder O teu jeito de amar Não vou esquecer Alompadeiro! O teu jeito de me tocar Me fala assim E agora? Eu não vou ter que ser feliz É ter um favor Lá no cantinho, Anai! Tomar banho de chuva Só nós dois E ela o Lonsalge, meu irmão Nunca segue o rio Agora o Ivan A gente vai beber Para sempre Sabe que marcante é com o Valdo Vou machucar É só pegar a tua gelada, Porto Alegre! Maestro DJ Valdo Alves Fala, maestro! E a gente vem de Curuçá Representar mais uma vez É no peito essa aqui, gente É no peito É no peito É você e ela, né? Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Pimentação Bora, pimenta Bora, bebê, meu irmão Só nós dois Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rupi O meu parceiro Celão Pro Monte Ele vem de Maracana É um homem do Festival do Mechilhão Girar, girar É pra gente tomar todas, Porto Alegre! Maestro DJ Valdo Alves Só vocês agora! Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Música, meu irmão Se eu chorei Me deu vontade De chorar Anda pensando Que era sofrer Que você Segura a premiação Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Sábado vamos estar em Ananguei Arena Cabral Domingo Vamos estar em Boa Esperança Em Marapani, meu irmão Reinauguração do Carlos Vaz Segue a sua estrada Vamos invadir Moisés Por lá com certeza Eu já te esqueci E o gol Bolabão vai comigo João Pedro Quando o amor Acaba O coração Sabe o caminho Pior amostro Uhul E as maçucantes Porto Alegre A marca do belo dia No Brasil Pra você que vem olhar Não tem como a gente Não beber agora Senhor Eu acordei pensando Em te falar Alguma coisa Lá em Vista Alegre do Pará Agora, meu irmão De tudo que vivemos Dia 31 Halloween dos Malas Vai ter o Maestro Valores de Vista Alegre Após a pandemia Chega No setor Na terra natal Vai ser de mais 31 Você não sai da minha memória Mesmo assim Mesmo assim Não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida Dediquei A esse amor Que não valeu Mesmo assim Eu te guardei Nas lembranças Que me deu Rapaz, eu te falei Que hoje é as melhores Viu? Bora, Se Liga! Essa distância Me mata Música, meu irmão Eu quero ter você De novo aqui Aí o Mancesto da Viva É loucura Por que não me diz O teu nome Eu quero te amar E ser feliz Pra você que gosta Do Gemão Porto Alegre Vai! Me dizer a você Do meu amor É pra cantar Bem alto agora! Por que me abandonou Bora, Prima Se foi Me deixou aqui Sabe aquele cedeia? Sofrendo isso Esse mesmo A gente tá saindo hoje Por ti Aquele pra beber A nossa história Não importa o dia Nenhum momento, viu? Não pode ver O Valdo toque desse jeito Já foi! Eu tô sabendo que a família Pimenta Salde Tá muito feliz hoje Aniversário do Puliga, meu irmão Ele tá no berço hoje Bora, Alessandra Apaga logo a sua, viu? É verdade Porque chorei Porque faço o que é Vem Sabe o que é nosso, Pimenta? Volte pra mim Volte pra mim Um abraço, Valdo! Te faço o que é nosso, Pimenta Salde Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Quem gosta é a Xerange! Quem não gosta, né mesmo? E as minhas Juan Juan Fígado de Açor Família Osmalas Vocês! Por onde eu vou? E aí, Evandro? E você? Sabe o que é nosso, Maninho? Vai! Não aguento mais Viver assim Marco do Prado, meu chavão Amor de gás Chavão! Eu te encontrei Meu Daqui a pouquinho Ele roncha o fundo, gente É Valdo Alves Val Pressão Como se sou Amanhã é segunda-feira Ronso cobra Em burro Ronso fundo Lá em Pigueteu, em Curuzão Jejuninho consagrado Vou como se sou Vou como se sou O time da Bencheli Tá no final do Campanato Arena Aqui em Porto Alegre Obrigado as meninas Todos vocês aí Que estão com a gente hoje Rapaz Eu te falei que é só Cacetada Três, dois, um Me diga porquê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe O meu parceiro ali do táxi O de Vista Lega, Arivaldo Meu considerado Porque me abandono Bora, parceiro ali Eu quero estar contigo E não pensa mais em nada Vai bebendo que é hora de cantar agora Quando eu disse que você Me completava Mas agora você Se foi E não gostou Alô, Paulinho do Candiru Tá com a gente também, meu irmão Hoje eu vou te provar Estude essas palavras Toda noite Toda noite Meu parceiro Vitor Bebidas Abastecendo o nosso evento hoje Junto com o João do Alpeção E você deixou Sabe que é nós O que? Nós vamos Dez, dois, uma Um vírgido de aço Equipe, os polêmicos da Vilas Para Moisés Eu sei que nós E a história, hein? Nossa história De amor Eu sei Não acabou João do Barupção Eu sei que sim Bora, João Paga logo o teu pacote, meu irmão Eu sei Só vocês Só vocês Só vocês, vai Vocês choram Fui Eu não escuro O coração O meu coração Eliette Evandro 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 É muito bom, meu irmão Que pudesse amar Alguém tentou sim Pouca grana Fiquei com medo Bora, Ivandro Vou te contar, meu irmão Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O teu amor Outrapassou limites Fiquei até comigo Só quem sabe que é água Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gima é você Para o Max do Betula Maestro DJ Valdo Alves Passa um filme Na cabeça de muita gente Aqui em Porto Alegre agora Eu sempre relembro Lembra do que, minha filha? Do que? Dos dias felizes Gol boladão Que passamos junto Olha João, vai tocar muito CD nos gol boladão Nosso gol do sucesso, meu irmão E o tempo, o tempo, o tempo O tempo passou Mas não conseguiu apagar A miséria Você está gravado em mim É verdade É verdade Eu sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Os primos do Vanguard É o Gustavo aí no apoio também, meu irmão Amor pra recordar Amor pra recordar Amor pra recordar Amor pra recordar Pensando Que domingo é esse, meu irmão? O que será? O que será? O que será? O que será? Queria poder te falar De uma paixão De um coração Bora, Porto Alegre Vem comigo Vem comigo Uma maneira de poder te falar Que eu amo você Que eu não tenho pra todo E te dizer Que não você é E fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Bora pro Giro Que o Paraconsagro Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Tremendo tudo Acelera Bora pro Minha Hoje Porto Alegre Vai estremecendo O Maestro chegou 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 O som do povão Começou a construção O poderoso vai tocar Tudo o que exige Qualidade de som Todo o negro Segura o chapado aí Nessa noite Só quero dançar Aquele tempo Vai gol Vou gostar Melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é digno De muito valor Eu vou morrer Por que essas músicas Não sejam Eu só quero dançar Venha sentir o calor E Porto Alegre é o que? É só amor Vou viver a vida Em paz Hoje vou no ouro negro Dançar Hoje vou no ouro negro Dançar O brindade é o toque Com o meu coração É o que? É o som que agita a multidão É o fenômeno de cor aqui Quando toca não tem pra ninguém Onde ele vai tocar? É ele que eu vou dançar É ele que eu vou dançar É ele que eu vou dançar Pense no tempo bom Vem se não tem pra ninguém Vem se não tem pra ninguém É o que eu vou dançar Bora Porto Alegre Bora esquentando Vamos tocar tudo eu hoje aqui Marina Flamingo Vai estremecendo Vai estremecendo Vai estremecendo Vai estremecendo Um, 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 dois, três Vai, vai Prega das aparelhagens Vanguardia Vibração Supersão Imperial Globido, remo Transação Alô Manu do Paredão Chute e o Brega das aparelhagens Bora se ligar Se liga na contagem Um, um, um Um, dois, três Brega, brega Brega das aparelhagens Um, dois, três Vai Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Ipere É do tempo do Pimenta Sal Tomar ou da Gita sem parar Faz a galera dançar A galera dançar A galera dançar DJ Jailson faz a onda com o Trânsito Só pra gente beber, gente Vai DJ César manda a brasa com o Supersom DJ Brasil tocando tudo com o Vibração Agora o DJ Valdo, DJ do Vanguardia É quem vai detonar o Brega das aparelhagens Vai Três, dois, um Bora no Giro Chegou o Super Trio Promo Show Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá um recado em Castanhal Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Chegou Chegou o Trio Ele é o Promo Show Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá um recado em Castanhal E no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Esse maestro é uma loucura! Ah, na-na-na, ah, na-na-na, ah, na-na-na, é o pop-som! Você chegou, veio pra mim, não deu pra mim, você chegou. E quem não gosta, gente, acho marcante pra gente beber, realmente. E enfim chegou, tá sede na galera! E eu te quero demais, agora eu vou, tira esse som que me faz sonhar. Só vocês! Super pop, super pop, som, me faz sonhar. Alô, Mãez, esta vez! Super pop, super pop, som, me faz sonhar. Super pop, super pop, som, me faz sonhar. Super pop, super pop, som, me faz sonhar. Que tal essa? Ah, 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 ah. Todo mundo lembra dessa, meu irmão? Ah, 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 ah. Aquelas que não são de Porto Alegre! Ah, 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 ah. Como não beber desse jeito, hein? Ah, 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 ah. Que domingo é esse? Disse que menti, que te enganei. Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Que eu te avisei. Só quem sabe cantar! O problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. Ah, 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 ah. Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que errei. Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento. Do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sabendo em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do... Nego, amei! O problema é seu. É se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. E o problema é seu. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Alugamera de Portão, é grego! Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. O maestro chegou! Maestro, maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O DJ mais completo do momento. Bora bebê, que hoje é domingo. Bora puxar, Sousa, aqui! Segura a cheira agora desse jeito. Quero encontrar você. Onde? No baile da saudade. Daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os corpos desfegando e eu te procurando. Pra dançar bem juntinho, junto com você. Volta! Segura o Carlos Barra, meu irmão. Seu carinho me beijando me faz... Tati Alves! A loura, digital. Tô louca pra dançar. Juan, fica no diaço! Pode te encontrar. Volta! Eu te juro que dança colado... Agora, Moisés! Melhor voltar seu carinho me beijando me faz... Para a pimenta! Volta! Eu te juro que dança colado... A senhora que gosta, senhora aí. Melhor voltar... Esse gente não para cedo, não, viu? Seu carinho me beijando me faz... Me enlouquecer... Gira no passe! Pula! Pula! Vai! Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é... Meu parceiro Leandro. Frente a frente com o Valdo hoje. Tomando todos e curtindo as melhores. Bora, Andri! Amanhã quem sabe... Desde sexta-feira, meu irmão. Se desistir, amor. Boa noite escura. A sequência dos primos do Vanguard, meu irmão. Os primos do Vanguard. Quem sabe, amor. Hoje quem tá representando, cara? Quem sabe o que o amor... Ele, né? Ian! Só na manha! Pra você, amor... Quero abrir todas as portas da minha alma... Quero amor... Me entregar pra essa paixão de qualquer jeito... Parceiro João do Balpissão, mais um CD pra coleção... Pra esse amor... Que é tão grande que não cabe no meu peito... Quero você hoje... Quero você hoje... Quero você hoje... Canta, Michael, vai! Quem sabe amanhã... Canta mais uma vez, Michael, vai! Quero você hoje... Quero você hoje... Quem sabe amanhã... Quem sabe amanhã... Quero você hoje... Quero você hoje... Maestro DJ Valdo Alves... Fala, mulher! Depois de tanto tempo eu com ele e você... Você vem me dizer que eu tenho que escolher... E nada é tão difícil... E nada é tão ruim... Aquelas que não sente, Porto Alegre! Você é a minha vida... Ele é meu mundo... Você é o que eu preciso... E ele é meu tudo... Ser feliz desse jeito... Não é só com... Bora, cheiro! Bora, gostinho, cheiro! Vai! Não me peça pra parar... Porque eu não vou ficar bem... A nossa amiga Kátia com a gente hoje... Curtindo mais o Valdo Alves... Vivo sem botar... Tá no setor dela hoje... Não me peça pra parar... Porque eu me acostumei... Canta, mulher, vai! Casa tá com ele... Morando com você... Eu amo ele e você... Eu não vi hoje o céu nem o sol... Já vou! As nuvens e show... Pra você que não tem hora pra parar hoje... Você que veio hoje com o Gilvaldo... Arena Flamengo, Porto Alegre... Pela primeira vez... O maestro chegou! Maestro DJ Valdo Alves... E agora... Aquelas que não cede na galera de verdade... A galera de verdade... Raio de luz que traz o brilho do amor... Arena Flamengo! Raio de luz e amor... Mas não passe... É pra gente relembrar também... Aquelas quase... Vez que eu te vejo... Desfaça o olhar... Finge que não me vê... A lembrança... Que nós dois... Não adianta... Marido táxi, meu irmão... Na cara... Guarifaldo... Me ama... Manda uma gasolina... Com o DJ de mim... E o DJ é só... Moisés lembra... Quando vai um tocado dessa aqui... Faz! Faz o resto pra mim... Que é o meu corpo em ti... Deixa eu curtir... Faz o resto pra mim... Sou o que te faz bom ver... Veio todo mundo em vista... Alegre não ficou ninguém lá não... Faz! Pouca grana... Meu parceiro Alegre chegando junto também... Já não para... Os polêmicos... Os malas... Dia 31... Vai ter o halo e os malas... O halo chega por lá... Faz o resto pra mim... Uhul! Fofa! Hoje... Hoje vou sair... Encontrar... Com ela... Dia 1º, na verdade... Dia 31... Vamos tá por lá também... Linda... Como que te amanhece por lá... Mara atenção... Por onde vai... A família... Trinca, mas não quebra também... Já no segundo... Obrigado vocês... Na lei da sedução... Fico a pensar... Se sirvo... Pra ela... Tem muitos caras na fila... Tentando ficar com medo... Bora pimenta... Bora pimenta... Simples demais... Mas eu tenho real... Te digo... E pago no final... É o som... Esse é o som... Do meu búfalo... A carroça da saudade... É o som... Do meu búfalo... É o som... Do meu búfalo... É o som... Do meu búfalo... Com DJ Stone... Américo e Tubarão... E na batida... Na batida... Na batida... Eu te falo que as melhores... É verdade... É o país... Bora girando... Bora girando... Jorge Moraes... Em companhia... O Moisés gosta... É... Tanto tempo longe de você... A saudade está doendo em mim... Bora pimenta... Eu tentei... Juro te esquecer... Por favor... Não diga que é o fim... Faz tempo que a gente não toca essa sequência... É tudão hoje... É que vai... Foi meu búfalo do marajó... Coladinho só você... Bem coladinho... Vai... Com dizei tubarão e dizei tom... Nesse momento eu me apaixonei... Hoje você vem pra mim... Não foi? Foi... Eu sei... Eu vou pro búfalo... Encontrar você... Pra ver se é assim... Aquele nosso amor... O meu parceiro ali... O nosso taxista do amor... Lá de Vista Neg... Lá do Festival do Marisco também... Eu vou pro búfalo... Olha o parceiro leãozinho... Pensei que tu não vinha... Cadê o cabeção, cara, hein? Se é assim... Aquele nosso amor... Abandona a cabeção... Pelo amor de Deus... Antes tô cantando pra nós... Eu vou pro búfalo do marajó... O DJ referência no Pará... DJ Valdo Alves... O grande maestro de curuça... Que passeia na noite... Que dorme e desperta meu... Meu irmão, pelo amor de Deus... É tão profundo que vai... Consumindo meu... O cara corre no bar... Pega mais um pacote... Fala, agora eu vou pro búfalo... Fala aí... Já já tem pressão... Tem um show completo no Xavada... Tendo minha vida um amor... E amanhã, gente... Pra você que não conhece... O Balneário Rancho Fundo... Fica lá em Curuçar... Lá no... Pique Ateu... Valdo Alves... E Val Pressão do Vanguard... Amanhã a partir das duas da tarde... Só pra grátis... De caldeirada também... Meu Deus, eu não sabia... Que uma morta não... Pudesse existir... Vá levando por que a grana... Vá, vá, vá... O cara olha pra ela e fala assim... Meu amor... Você... Você... Não sai... Da onde? Do meu pensamento... Não dá... Jamais... Fica sozinha... Eu não aguento... Você... Não sai... Do meu pensamento... O meu padrinho Armandino... Vai na Copa... Já chegou junto... Junto com a família Pimenta Sal... Eu não aguento... Que você não vem... Obrigado Armandino por ter vindo, meu irmão... Tá na pororoca... Saudade de vocês aí, viu? No mesmo lugar... Saminha nós... DJ tocar... Valeu Armandino! Eu vou te tirar... Vamos juntos! Pra gente se amar... Porque você não vem... Também preciso te encontrar... Na pororoca... Vou estar naquele mesmo lugar... Quando o DJ tocar... A nossa canção... Vou te tirar para... Na partida... Na partida... O maestro tocando... Maestro DJ... Waldo Alves... Meu parceiro Eric gosta aí, Eric... É só no coração uma ferida, meu irmão... É só no coração uma ferida... É só no coração uma ferida... Foi aqui que começou mesmo... Imagina esse jeito, tá? Quento te abraçar... Mas você não... Bora, cheiro! Não sei por que você mudou... Vai chegar um CD pra você lá, viu? Seu olhar... Nada é igual... Quando eu te conheci... Fala, boneco! Me traiu... Meu jeito de amar... João Pedro... Eliane... Reconquistar... E o Gomboladão... Ela faz e vai passar... Ela só quer... Brincar de amar... Quer separar você de mim... Não vai... Girão! Maestro DJ Waldo Alves... Aqui... Com o passar dos anos... Sei que ainda estás menino... Mas eu sei que o dia vai viver... Um filho do diaço... Sei que essas palavras... Nunca vão... É o CD que vai começar... Domingo por lá... Por isso eu canto assim... Domingo é uma esperança... Reinauguração do Carlos... Vamos chegando, Carlinho... Prepara tudo, viu? Galina Caipira... Tem que ter... Procuro, mas não estás aí... Com saudade escrevi... Todas estas palavras... É verdade... O que eu quero é amar-te... E viver junto a ti... Fala, mulher! Pois eu sofro tanto... E sinto tanto da falta... Não vou suportar... Agora só uma carta agora, vai! Imagina como te quero... Quero e sabes como te quero... Quero sem qualquer um ver... Batida! Bate forte essa saudade... Bate forte não deixar esquecer você... Se você pretende... O que? Viver um grande amor... Bora, bebê, vai! Sou seu amigo... Na batida! Eu sou o seu cantor... Bora, pro Iguinha! Seu poeta... Fito Bebida é o nome dele... Seu compos... Tá o patrão do gelo hoje, meu irmão! Do seu corpo escultor... Seu surfista... Seu mergulhador... Porto Alegre! Se você pretende... Viver um grande amor... Viver um grande amor... Sou seu escravo... Eu sou o seu senhor... Sou seu servo... Seu objeto... O meu parceiro olhando de Vista Alegre... Leandrinho... Desde sexta, cara! Sou seu sexo... Seu incesto... Seu filho... Sou seu criador... Uhul! Sou anão... Serpente... Vamos lá, Valdô! Um transformador... Bora, Porto Alegre! Sou o Eremita... Sábado, Alancônia... Arena Cabral... Domingo... Pós-esperança... Como sendo... Inagração do Carlos Vaz... Abastador... Segunda-feira... Rancho Fundo... Amanhã tem... Valdo Alves aí no encurçar... Sendo apenas... O seu topador... Apenas... Um outro cantor... Um tiro que o Pará consacrou, gente! Ao vivo! Bora tremer! Bora tremer! Trextor Sofa! Banda Amazonas... O meu parceiro Chávez e o Júnior de Vigia também! Alu Vigia de Nazaré! Vem cá, minha vida... Preciso te ter... Tentou assistir e fez sofrer... Não quero outro alguém... Eu só quero você, meu amor... Baby, vem me ame... Lembra ou não lembra? Lembro do seu... Meu parceiro Zanão Pro Monte! Volte lá! Direto de Maracanã! Lá no Festival do Mexilhão... Junto com a família Pimenta Salde! Obrigado! Não consigo te esquecer... É todo mundo junto! Sei que te perdi... Sei que te perdi... Na batida! Na batida! Acho melhor as boas das zonas, viu? Frente a frente! O Valdo chegou em Porto Alegre! Três, dois, um... Irmão, pelo amor de Deus! Como não beber, Valdo, hein? Vai! Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região! E ela falou, Valdo! Canta na... Me apaixonei no teu... Lá em Curuçano, vai! Coração falou... Que você, só você é... Meu grande amor, esperei você... Uma história pra clandar, ó! Esperei você voltar... Minha paixão, você não voltou... Alô, ano, domingo é tudo nosso! Carlos Bata por aí, não dá? Ficou na vida... Carinho, sabe que... Tá fechado com o Valdo esse carinho aí, meu irmão! Se um dia eu te encontrar... Vou poder te falar... O quanto eu te amo... As minhas paixões... Canta, Porto Alegre, canta! És o meu primeiro amor... Hoje eu tão feliz estou... Quero te encontrar... E te namorar... Bora mais uma! É o Giro na História! É o Márcio Mamó Alves... Tocando pra galera em Porto Alegre, na vina! Flamengo! Quando você escutar... Vai lembrar! Sei que você vai lembrar... Do momento que passamos juntos... E não foi que restou do nosso amor... Quando a noite chegar... DJ Silvinho a tocar... Sinto que estou com você, amor... Consinto o potentão do Pará... Só quem sabe que anda! Guerreirão, minha moça... O meu parceiro de bag também! Meu amor... Comecei ao lombo... Cidade só, menino... Junto com o meu parceiro, o Caia considerado! Eu não tô tentando parar... Bora, Caia! Pensei que tu não vinha hoje, viu, meu irmão? Guerreirão... Até jogo ele apitou hoje! É o som, meu amor... Bora primeiro, vai! A saudade só, medo... Quando eu escutar... Guerreirão, minha moça, então... Alô, Cristiano Alves! Amontando a chavada... O Cristiano Alves de coração... Gusta demais essa aparelhagem, meu irmão! E aí, Cristiano? Só quem sabe, canta! Olha, se o primo altavo de verso aqui, meu irmão... Meu sentimento... Ele já tava bonitinho agora... Pelo que eu conheço ele... Ainda bem que o Ian é mais comportado com o Guilherme... Mas entenda que sempre eu te amei... Vamos ver o que existiu... Vamos estar em Vistarangue do Pará! Eu só te peço, não me ligue... Halloween dos Malas! Eu quero ver-te, eu saber que estás presente... Porque você ainda... Gustavo, prepara uma saca de dinheiro pra gente gastar lá, viu? Vou parar, voltar a querer-te... E acaso crer que meu amor não vai passar... Mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te... Eu te prometo que também eu vou ficar... Mas tua vida não vai mais estar... Vai embora não, vai! Não vai embora, ai, ai, ai... Fabíruso, meus galácticos também! Não vai embora, ai, 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 amor... Não vai embora, ai, 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 amor... Na batida, na batida, na batida... Olha aquele giro na história, viu? Bora, Porto Alegre! Maestro DJ Valdo Alves... E eu quero, eu quero, eu quero... Quero te encontrar... E te convidar... Pra dançar comigo a noite inteira, sem parar... É o Super Pop Som... Meu parceiro Avaldo, velhos tempos do Festival do Marinho! Que te amar... Super Pop, Super Pop Som... Super Pop, Super Pop, Super Pop Som... É Super Pop, Super Pop, Super Pop Som... É Super Pop, Super Pop, Super Pop Som... DJ Juninho, DJ Elson vão conquistar o seu coração... Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação... Super Pop, Super Pop, Super Pop Som... Super Pop Som... Nem sentir o peso do som... Uma porrada de som... Super Pop... Super Pop... Bora, Maico, prepara o show pirotécnico aí, vai! E o peso do som... Prepara só cinco disparos... Uma porrada de som... Super Pop... O som do copo... Na batida... Na batida... Acho machucante, vão tocando, vão tocando, vão tocando... Bora, Maestro! Olha o coração, gente! Muita calma nessa hora! Loucura total, viu? Pega o teu cerveja, vem comigo, vem! Fala, mulher! Canta por Valma agora, mulher! É ou não é? Sou... Sou louca por ti... E o desejo? Meu desejo é você... Nunca te esqueci... Não adianta mentir... Fala o coração! Enganar o coração... Por mais que eu quisesse... Você é a minha paixão... E as menores! DJ Zedil, Sandy Elson... Tocando pra nós... No furacão do som... Tá tudo ao vivo, gente, viu? Meu primeiro amor... Hoje eu vou curtir... Ciclone toca pra mim... No furacão do som... O nosso Réveillon do Chavala! DJ Zedil... Vai se entrar com a tela... No município de Pragança! Vira a torre! Já é o paredão, já... Completo pra galera pular!